E olha, vamos agora para a região oeste. Teve tentativa de assalto por lá também e que terminou com troca de tiros. Isso foi, Rebeca, numa área residencial aí de Cascavel, né? O que é pior. Hoje, um ótimo dia pra você e a todos que acompanham o Paraná no ar. É exatamente o que é muito pior. A área residencial, inclusive, perto da Unioeste, local aí de grande circulação de estudantes, pessoas passando ali pela região o tempo todo. A situação primeiro começou com uma denúncia anônima. A polícia foi acionada porque dois homens em uma moto estavam aparentemente rondando o estabelecimento comercial, uma panificadora que fica no bairro universitário aqui em Cascavel. Quando então os policiais chegaram, já avistaram esses dois jovens com as características repassadas aí por meio da denúncia e aí tentaram abordar o condutor dessa moto que estava ainda com o passageiro na garupa. Eles não respeitaram a ordem de parada. E aí começou um acompanhamento tático, que é como chamam a polícia, né? Que é uma perseguição no meio das ruas do bairro universitário, uma região muito tranquila aqui da cidade de Cascavel. No entanto, ficou movimentada com essa ação policial. Foram acionadas ainda várias viaturas pra dar apoio porque esses homens, eles seguiam de moto em altíssima velocidade e o que estava no passageiro, na garupa, começou a atirar contra a viatura da polícia militar. Outras viaturas foram acionadas e fizeram um cerco, então, em torno dessa região onde a perseguição acontecia. Os criminosos chegaram a pular o muro da Unioeste, correr em meio ao campus e até mesmo chegaram à horta municipal aqui da cidade de Cascavel, um local onde sempre tem pessoas aí, famílias procurando, comprando aí as verduras oferecidas. Eles, então, seguiram armados com arma em punho, atirando contra policiais, correndo em meio a esses locais públicos de grande circulação de pessoas, até que a PM, então, com apoio de várias viaturas que, como eu disse, fizeram o cerco ali em toda a região, conseguiram pegar um dos criminosos. Um jovem de 23 anos que tinha mandado de prisão e aberto porque é acusado de um homicídio que aconteceu em Nova Londrina. Ele foi preso, encaminhado para a delegacia aqui de Cascavel, onde permanece, então, detido. A arma que estava com ele também foi apreendida. No entanto, a moto utilizada na tentativa de fuga e no outro comparsa não foram encontrados. Ok, Rebeca, obrigada pelas informações. Chama bastante a atenção, Rebeca, essa questão aí de jovens, né, bastante envolvidos aí nessas tentativas de assalto todas que estamos mostrando hoje aqui no Paraná no ar, 24, 25, 23 anos, a juventude, infelizmente, aí está se perdendo para o crime.